Um grande meteoro foi registrado durante a madrugada no Rio Grande do Sul. O clarão provocado pelo fenômeno é impressionante. As imagens foram feitas pelas câmeras de um observatório particular de Itacoara, cidade que fica a cerca de 80 quilômetros de Porto Alegre. É possível ver o exato momento em que um meteoro entra na atmosfera e depois explode em um clarão. Ele ingressou na nossa atmosfera a uma altitude de 100 quilômetros, na altitude, e não foi possível determinar ainda a altitude final. Possivelmente houve uma queda em solo. Desde que o observatório começou a fazer esse trabalho em 2016, esse foi o maior meteoro já registrado, e que é possível que alguns pedaços tenham resistido ao calor da entrada na atmosfera. Além do clarão e do estrondo, o meteoro possui ainda um outro atrativo. É que os pedaços que devem ter resistido à explosão, por serem formados por substâncias que não existem na Terra, possuem um alto valor econômico. Em função de ser realmente um corpo extraterrestre, que não era daqui, uma atrativa muito grande, não só por pesquisadores, como também por curiosos, por pessoas que gostam. Esse ano, um evento parecido já tinha assustado parte dos moradores do Nordeste do Brasil. Foi também um meteoro que passou pelos céus de alguns estados, como Pernambuco, Paraíba, Ceará e Bahia. Além do clarão, o barulho causou espanto e medo nos moradores. Segundo o diretor do Observatório de Itacoara, de janeiro até hoje, eles já registraram a queda de 11 mil meteoros nas áreas que eles acompanham no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá.